Eu não vou poder falar muito aqui, gente. Aconteceu uma coisa bem estranha agora, sabe? Eu tô vindo aqui pela avenida porque eu estava indo lá na Via Verde, onde eu sempre ando. Quando eu entrei naquela ruazinha onde está interditado, antes do guardrail, aí tem um cara bem estranho. Eu não sei, ele tem alguma coisa na mão. Parece um andarilho, um maltrapilho. E aí tem um rapaz que mora naquele final de rua, do ladinho, né? E perto do guardrail. Aí ele sempre passeia com um cachorro, um cachorro caramelo. Aí ele foi passar perto do cara e aí o cara ameaçou ele. E estava subindo um rapaz de bicicleta, passou por eles e ficou olhando pra trás, olhando pra trás. E aí eu fiquei com vergonha de perguntar pra ele o que estava acontecendo, né? Eu voltei pra trás e tô andando aqui pela avenida. Mas eu tô preocupada. Sabe que tem doido em todo lugar, né, gente? Então eu não sei se o cara tá bêbado, se ele não gosta de cachorro. Aí eu não continuei, né? Aí eu atravessei ali a rua e vou andar aqui pela avenida mesmo. Pô, e tanta coisa que eu queria conversar com vocês, mas com esse barulho de carro é ruim. Então, ou amanhã eu converso, eu termino esse vídeo amanhã. É, ou de alguma maneira eu ando um pouco mais tarde se o Felipe quiser vir comigo. Mas eu não sei o que aconteceu, gente. Então agora eu vou fazer uma caminhada até a ponte, só que aqui pela avenida, né? Tá vendo ali? Ali, ó. Vou colocar um zoom. Ah, não dá pra colocar o zoom. Meu celular tá com defeito. Então é por ali que a gente passa, onde tá a Juju, tudo, né? Só que eu não consigo descer ali, que é uma rampa, assim. É uma rampa e aí eu vou cair, né, gente? Ai, que saudade da Juju. Mas fiquei com medo do homem, gente. Fiquei com muito medo, sabe? Porque a gente não sabe a índole da pessoa, né? Então eu vou... Eu vou fazer a caminhada por aqui. Pela... Pela avenida. Então, gente, já tô circulando aqui o grupo Metal Nox, né? E sempre vocês veem o fundo. Eu sempre gravo o fundo deles, né? E aqui tá o lado. Já passei em frente. E... E é isso, gente. Fiquei preocupada agora. Porque o Felipe costuma ir por lá, né? Pela Via Verde. E o cara doidão lá, sabe? Perto do guardrail. Até eu ia filmar, sabe? Eu ia pegar o celular do bolso. Mas parece que o cara olhou pra mim, assim. Achando que eu ia também na direção dele, né? Ah, meu. Eu olhei pro lado, assim. Fiz de conta que não tinha visto. E aí eu vi ele, tipo, andando. Andando atrás do carinha com o cachorro, né? Tipo, assim, invocado. Como se estivesse brigando com o rapaz, né? E o rapaz, tipo, meio que andando rápido. Olhando pra trás, assim. Com medo do cara, né? Deve ser... Deve ficar nóia. Sei lá. Deve ser doidão, né? E... Aí eu não falei, né? Lógico, eu vim. Travessei ali a rua e vim embora. Já tô chegando perto da ponte. E vou voltar por aqui, né? Fazer o quê? Não sei se o cara já foi embora ou não. Não vou. Porque sabe como é que é, né, gente? Eu não sei. Eu não consigo correr direito, né? O cara vem se ele tá com facão, alguma coisa. É problemático, né? Mas é isso, gente. Aí depois a gente conversa mais. Eu tô quase chegando. Tá vendo ali? Tô quase chegando na ponte. E aí eu volto pra cá. Por aqui. E... Não vou ver Juju. E eu ia conversar com vocês algumas coisas. Sobre o novo desafio. Eu até sonhei. Eu até sonhei, sabe, gente? Melhorando o meu desempenho, né? Indo pra mais longe. Fazendo exercícios. Fazendo outros tipos de vídeo. Muito que eu conheci através do YouTube. Já vi vocês fazendo reforma também. Não é fácil, né? A gente que vê de longe. Não sabe a dor de cabeça que é, né? É... Além de ser muito... Muito caro tudo, né? Mas faz parte da vida. São aprendizados. Então, beleza. Tô quase chegando ali. E aí, na volta. Se eu conseguir gravar alguma coisa. Eu gravo. Senão, só quando eu chegar. Lá na minha rua. Não tem muito o que fazer por aqui. É muito barulho. E a hora que tá passando bastante gente, né? É meio embaçado ficar falando assim. Tá bom? Tô quase chegando, ó. Tá faltando bem pouquinho. Gente, então tem pessoas caminhando ali. Mas eu não sei se eles vão subir. Lá aquele morrinho. Depois daquela curva. Tem a outra curva. Pra depois subir aquele morrinho onde tá o guardrail, né? Eu coloquei zoom pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho medo de ir. E tipo assim. O pessoal ali tá ligeiro, né? Tudo mais novinho que eu. Magrinho. De repente, se o cara tiver lá ainda. Tiver infernizando a vida dos outros. Eu não sei, gente. Tenho medo de ir. O que vocês acham? Se eu tivesse ao vivo, né? Vocês iriam dizer o que pra mim será, né? Pra eu ir? Ou pra eu não ir? Com certeza pra eu não ir, né? Eu sei que vocês iam falar. Mara, não vai não que é perigoso. Sei lá, né? Então eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou voltar pelo caminho que eu vim. Né? Hoje não teve pôr do sol. Porque o sol não apareceu. É... Garoou só um pouquinho. E ficou esse tempo nebuloso. Tá um pouquinho de frio. Vocês viram que eu tô com cachecol. Que eu sou friorenta, né? Mas não tá tão frio. Eu que sou friorenta. Então é isso, gente. Eu vou voltar. E quando eu chegar lá na porta... Lá na minha rua. Eu falo pra vocês. Tá bom? Se Deus quiser, amanhã vai tá normalizado. E eu vou poder tá... Tá vindo por ali. Pra ver Juju tudo direitinho, né? Gente, eu nunca fiquei com tanto medo assim. Eu tô voltando. Você acredita que o cara tava... O cara tava naquela... Em cima daquela rotatória. Meio doidão. E aí ele atravessou a rua. Ele atravessou a rua. E foi pro outro lado. Meu, eu falei. Senhor, eu tenho misericórdia. Me cubra com as tuas... Com a tua asa, Senhor. E eu fiquei morrendo de medo. Né? E agora... E eu tô gravando pra vocês. Pra falar. Gente, que medo. Eu não vou... Eu tenho medo de gente doida. Pouco pensa que eu sou doida. Mas eu tenho medo de gente doida. Então eu vi que aquele cara tava bem alucinado. Aí ele veio por aqui, então. Se eu tivesse ido por lá... Tava tudo sossegado. E ia ver Juju e tudo mais. Mas o cara tá aqui, gente. Eu não sei. Eu vou... Eu vou dar uma carreira agora. Pelo amor de Deus. Eu vou dar uma carreira agora pra chegar em casa. Não vou olhar mais pra trás. Eu sei o que o cara tá querendo. E... E dizem que... Que os doidos... Eles sentem o cheiro do medo, né? Tô lascada. Eu vou correr agora. Gente, já cheguei aqui. Eu vou mostrar pra vocês onde que o cara tava. Ele tava bem ali. Onde tá o último poste aqui. Perto daqueles... Perto daqueles... É... Daqueles cones. Ele tava ali tipo ameaçando as pessoas, né? E eu cheguei aqui. E daqui eu já fui pra lá. Eu já fui pra lá. E... E andei pelo... Pelo caminho... É... Pior, né? Que é da... É da rua. Então, já cheguei aqui. Graças a Deus. Não deu nada. Mas fiquei olhando pra trás. E andei bem rápido, né? Graças a Deus, o cara... Ficou pra lá. Mas é preocupante, né, gente? Às vezes tá com droga. Às vezes é esquizofrênico, né? Fugiu da casa. Alguma coisa assim. E... A gente tem que se preocupar, né? Não é coisa de bandido, matador. Às vezes é doente mesmo. Tem algum problema mental, né? Então, é isso. Mas fiquei com medo, viu? Hoje. Porque não é fácil, né? Lidar com esse tipo de problema. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Não vou nem... Não vou nem me mostrar mais. Porque eu tô toda descabelada. E... Então, é isso, tá? Muito obrigada por ter ficado até o final. É... Deus abençoe. Amanhã vai ser um dia melhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.